Olá pessoal, bom dia. Pessoal, aqui hoje eu vou fazer a fórmula da ração que eu estou fazendo aqui, está dando certo, com a minha espintainha caipira. Vou mostrar para vocês aqui o espintinho caipira, como é que eles estão envolvendo, tá? Pessoal, olha só, o espintinho caipira aqui, está com 17 dias, olha o tamanho dele, olha o desenvolvimento, espintinho caipira, a fórmula da ração que eu estou fazendo aqui agora, vou mostrar para vocês aqui, está vendo? Olha só, 17 dias pessoal, olha aqui, está vendo? Grande, grande é dessa, está aqui, está aqui, está aqui, beleza? Vamos lá pessoal, a fórmula da ração que eu estou fazendo aqui, eu estou usando pessoal, 10 quilos de falete de milho, Tá? Tipo fubá, estou usando 2 quilos de soja, tá pessoal? Estou usando um copo desse de óleo, desse de barro, olha, estou usando um desse. Aqui tem, calcário de calcisco para galinha, aqui tem 400 gramas, lucro de crescimento, aqui tem 200 gramas, olha só, 250, tá pessoal? Lucro de crescimento, 250 gramas. O que eu faço pessoal? Estou despejando tudinho aqui, olha, tá? Calcário também, não bota o óleo, agora só um pouquinho, esperar um pouquinho, ter uma mexidinha aqui, olha, para o óleo não grudar na, diretamente, no, no núcleo e nem o calcário de calcisco. Pronto, copinho, ó, desse de barro, de óleo, óleo de comida pessoal, tá? Qualquer óleo você pode usar, não tem preferência nenhuma não. Você vem mexendo bem, tá? Essa forma de ração aqui pessoal, é excelente, para com os pintinhos, conforme os pintinhos vai crescendo, você vai colocando mais copos de óleo, tá? Hoje eu coloquei o quê? Um, tá? A próxima ração que eu vou fazer, já coloco um copo e meio, conforme eles vão aumentando de tamanho, eu vou aumentando a quantidade de óleo. Isso aqui é excelente pessoal, essa ração aqui eu falo a verdade, é, eu, isso aqui foi a fórmula que o rapaz passou para mim, tá? E essa fórmula que o rapaz passou para mim é excelente, tá? De verdade, fica uma ração e cheirosa, tá pessoal? É, eu tô aprendendo, cada dia, mais que passa, formulando a ração, conhecimento no YouTube, na que pesquisa, tem uns amigos também que ensina, tá? E aqui a gente vai formulando, mexendo, traçando bem a ração, conforme os pintinhos vão crescendo, a gente vai aumentando a quantidade de óleo. Isso serve para qualquer pinto. Sabe por que esse óleo serve, pessoal? Para vocês. Sabe os pintinhos que ficam picando o rabo do outro, o focinho do outro, tá? É fato de cálcio. O que a gente faz para eliminar isso? Coloca óleo. Coloca óleo. Isso aqui é um ponto bom para as suas pintainhas, se estiver picando uma a outra, pode colocar. O que a gente faz? Isso aqui, o que a gente faz? Para a galinha poeideira, tá? Se estiver picando uma a outra, você põe óleo, aí você coloca a quantidade maior, né? Lógico, conforme você vai fazer os ingredientes de jeito para elas, a quantidade de ração. Você coloca 3 litros, dependendo, de óleo. Para 100 quilos de ração, 3 litros de óleo, tá? E assim vai. Os pintinhos aqui estão excelentes, de verdade. Desenvolveu bem mesmo, desenvolveu muito, assim. Desenvolveu muito esses pintinhos aqui, depois que você formou essa ração. Isso aqui foi uma dica de uma pessoa que passou para mim. É lógico, você tem que cuidar bem deles, tá? E tem que traçar bem, pessoal. Pode me traçar bem. E fique excelente. O núcleo é essencial também para dar aquele, aquela pegada, para eles crescerem rápido. E se você tiver um núcleo, você não desenvolve. Então é isso aí, ó. A gente vai aprendendo no dia a dia, na prática. Aqui tem 13 quilos de ração, pessoal. 13 quilos. De ração foi feita aqui agora. É uma quantidade que dá para durar aqui, como eu tenho bastante pintinho agora, dá para durar aqui dois dias. Tá? Dois dias que tem esse pintinho de ração. Para esses daqui, que estão aqui do lado, que eu vou fazer o vídeo mostrando para vocês. Esse aqui. É... Posso até tirar, mostrar para vocês aqui, mas de forma aqui da ração. O desenvolvimento dessa ração aqui. Olha como é que fica. Diferenciada. Fica uma cor excelente, pessoal. De verdade. E... Pessoal, se pudessem se inscrever no meu canal aí. Agradeço muito, tá? Dá uma limpadinha aqui no copo, porque eu olho o excesso. Agradeço muito para vocês se inscreverem no canal aí. Dá aquela força para me compartilhar aí, beleza? E... Vamos que vamos. A gente vai aprendendo no dia a dia. A gente vai aprendendo aqui com o resultado, com os erros e acertos, a gente aprende. Tá? E essa ração aqui é uma ração excelente para pintinho, caipira ou qualquer tipo de pintinho que você tem iniciando, tá? Já passou dos seus oito dias de vida, essa ração aqui, primeiro lugar para você colocar com as pintainhas, depois de oito dias de vida. Isso aqui só pode dar depois de oito dias de vida, caipira ou só? Eu só dou aqui na mina depois de oito dias de vida. Os pintinhos estão comigo aqui. E aqui eu dou essa ração. Essa forma de ração. Eu não dou antes não, senão... Você tira também o crescimento dos pintinhos, que é com a ração inicial. É com essa ração aqui. Essa ração aqui. Essa aqui eu estou dando oito dias para as galinhas. Como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar aqui. Tá vendo? A cor dela. Ela é toda bem encrançadinha. Tá? Dá uma doença aqui para essa peça de oito dias. O primeiro dia que chega aqui, a oito dias de vida. Aí eu fórmula essa ração aqui. Essa ração aqui fica excelente. A cor fica bonita. Fica ótimo, pessoal. De verdade. Beleza? Então é isso aí. Se puder ajudar o amigo aí, vai funcionar no canal. Compartilhar aí, beleza? Vamos juntos. Tchau, pessoal. Um abraço aí. Fica com Deus. Resumindo isso, vou até mostrar como é que está aqui a minha criação. Beleza? Só que dá um pausa aqui. Pronto, eu mostro aqui para vocês. Está vendo como é que está? Esse aqui tem 17 dias. Esse aqui tem 17. Esse aqui hoje faz quatro dias. Tá, pessoal? Continue dando a ração pré-inicial para esses daqui ainda. E esses daqui, olha. Como é que vocês podem ver aqui? Esse aqui é o caipira, né? Vocês podem ver aqui, olha. Tá? A ração dele também foi dada. Mas essa aqui a ração foi atrasada, que eu não soube preparar direito. Mas agora, como eu aprendi, a diferença está enorme. De verdade. Beleza? Vamos que vamos, olha. Olha aí. Olha ele aqui. Isso aqui é o espirito como é que está desenvolvido, pessoal. Olha o tamanho do espirito. Tá? Diferenciado, né? Diferenciado de verdade. A gente aprende a trabalhar com o espirito aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Poder dar força, amiga, aí. Tá? Compartilhar esse vídeo aí. Beleza? Se inscrever no canal. Ajuda muito, amiga, aqui. A tentar fazer mais um vídeo melhor. Aqui a gente... Quando vê que o vídeo está dando muitas visualizações, a gente se empolga mais. Grava um conteúdo melhor do que o outro. E assim a gente aprende. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço aí. Boa sexta-feira para todos. Tchau, tchau. Vamos com Deus. Tchau, tchau, tchau.